Qual o livro mais antigo da Bíblia? A Bíblia é formada por mais de 60 livros entre Velho e o Novo Testamento. Mas qual desses livros é o mais antigo? Você sabia que a Bíblia não está organizada em ordem cronológica, isso quer nos dizer que sim, o livro de Gênesis não é o livro mais antigo da Bíblia. Segundo estudiosos, o livro datado mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. A autoria de Jó é incerta. Alguns eruditos atribuem o livro a Moisés, outros atribuem a um dos antigos sábios, cujos escritos podem ser encontrados em provérbios ou eclesiastes, talvez o próprio Salomão tenha sido seu autor. Mas o fato é que o livro de Jó segundo os teólogos e arqueólogos é o livro mais antigo da Bíblia Sagrada. Agora que você sabe qual é o livro mais antigo da Bíblia, inscreva-se no nosso canal e a pergunta é.